Calurosas saudações e ter um tacho dá sempre jeito, mas ser um tacho já é uma coisa completamente diferente. Aliás, é muito triste ser um tacho, até porque os tachos da cozinha não conseguem meter like neste vídeo. Portanto, façam vocês esse favor em contrapartida dos tachos, pobres coitados que não o conseguem fazer, e metam gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Para lá caminhamos e partirem também nas vossas redes sociais. Podem usar o código SOSA10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos. Nota muito rápida antes de começarmos. Eu criei um canal novo aqui no YouTube, desta vez de Política Internacional. O canal é falado em inglês e vai abordar tópicos de Política Internacional, americana principalmente, mas também de outras partes do globo. Portanto, eu vou deixar o link do canal no primeiro comentário afixado. É só clicarem lá e deixarem um like e uma subscrição muito importante. Já passámos os mil subscritores, portanto, subscrevam este canal e o canal de Política Internacional. Sem mais demoras, vamos ver o que é que o Miguel Morgado tem a dizer sobre a conjuntura atual da política portuguesa. Miguel Morgado, será mais fácil para o PSD uma negociação com o PSD? Não, eu acho que é exatamente o contrário. Aliás, o Governo tem feito exibições de preferência pelo Partido Socialista que são consecutivas. Eu acho que até é perigoso para a situação eleitoral que existe em Portugal hoje. Quer dizer, a situação de base social de apoio, nós temos a confirmar pelas sondagens, foram confirmadas para as europeias, que a viragem do país à direita, vamos dizer assim, para facilitar a nossa conversa, veio para ficar. Não sabemos quanto tempo é que ela vai durar, mas que ela veio para ficar. E, portanto, toda a gente está a fazer as contas com base nisso. O Miguel Prato Roque diz que o Chega está cheio de medo de eleições porque vão perder os taxos. É, perder os taxos, todos os partidos têm medo, todos os militantes de todos os partidos que eu conheço, toda a gente tem medo de perder taxos e empregos, isso não é exclusivo do Chega. No meu partido e no teu partido são mais dezenas. Claramente, aqui, verdade, atenção, pormenor importante relativamente à análise que o Miguel Morgato está aqui a fazer. Se o Luís Montenegro quiser capitalizar mais votos, o Luís Montenegro vai ter que ter uma governação à direita. Porque os votos neste momento é lá a questão. Para termos noção comparativa daquilo que era a realidade portuguesa antes desta eleição e no pós, nunca houve tanta quantidade de deputados, tantos parlamentares no Parlamento Nacional, como existem agora desde 1991 ao 93, na altura com o Cavaco. E, portanto, para termos noção, foram precisos 30 anos, mais, 33 anos à volta disso, para chegarmos a uma quantidade de deputados à direita do PS tão grande. Ora, Luís Montenegro sabe que para governar de forma mais confortável com a iniciativa liberal será tranquilo, com o CDS também, que lhe garante mais conjuntamente, a IL e o CDS irão perfazer 6% ou 8% à volta disso. E, portanto, ele sabe que se conseguir ir buscar algum eleitorado ao Chega, poderá facilmente, ou de forma execuível, não digo facilmente que é complicado, mas de forma execuível chegar a uma maioria absoluta agregando a IL e o CDS. E parece-me ser essa a estratégia. E concordo aqui também com o Miguel Prata-Rocchi e também com o Miguel Morgato, no sentido em que, neste momento, não é proveitoso, nesta conjuntura, ou Chega, ir a eleições, porque depois da grande derrocada nas europeias e também nas sondagens, nas últimas que valem o que valem, obviamente, mas o resultado não é tão positivo. Poderia e é complicado que seja tão positivo ou superior aos 18% que teve em março. O PS tem a expectativa de melhorar a sua votação eleitoral. O Partido Socialista tem tanto medo das eleições como o Chega. Tanto medo das eleições como o Chega. Por uma razão muito simples. Libera todas as sondagens e só é o medo. É isso, é isso, com certeza que sim. Nós já todos percebemos. Porque foi as regras que o PS ditou ao país em 2015, com a formação da geringonça. E eu já disse isto aqui neste programa para aí 10 vezes. E isso vem-se a confirmar aqui o que eu disse já agora. O que conta não é o partido que fica um pontinho à frente ou um pontinho atrás. Isso é irrelevante. O que conta são entre os blocos da esquerda e os blocos da direita quem é que tem maioria. E neste momento a maioria à direita é enorme. E isso é importante porque, apesar de não haver nenhum entendimento entre o PS, daí o Chega. Porque não há nenhuma hipótese de formar o governo de frente de esquerda com o que Pedro Nuno Santos sonha. Portanto, Pedro Nuno Santos também tem medo das eleições. O futuro irá, podes mentir-me, esta é a minha opinião. Acho que Chega tem medo das eleições por razões diferentes. Acho que o PS tem medo das eleições. E esta liderança, em particular, tem medo das eleições rapidamente. Porquê? Porque não consegue formar governo. Aconteceria um cenário semelhante ao de 10 de março, com o agravante de que o Pedro Nuno Santos diria Ah, não, mas eu fiquei um pontinho à frente. Marcelo Rebelo de Sousa dá a posse ao Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, que cai imediatamente com uma moção de censura liderando por toda a direita. E voltamos à mesma situação. Só antes dele continuar. Pormenor importante, o que o Miguel Morgado aqui diz. Na política portuguesa ainda se vive muito como se pensássemos que estivéssemos na década de 80 com o Cavaco Silva ou na década de 90 com o Guterres. Bem, o Guterres se calhar não é o melhor exemplo, mas se calhar é uma maioria absoluta do Sócrates ou do António Costa. Esses tempos acabaram. Isso acabou. E, portanto, tal como acontece nos parlamentos dos restantes países europeus, para dar um exemplo, o que acontece principalmente no caso alemão, é paradigmático, não é? Portanto, temos uma realidade multipartidária, onde existem já três grandes partidos, ou três médios grandes partidos. A Finlândia também é um exemplo paradigmático, nesse mesmo exemplo. E, portanto, quando o Miguel Morgado aqui refere isto, é verdade. Independentemente do PSD ter dificuldades a governar, porque não consegue fazer, ora por discrudência ideológica, ora por matéria pragmática, a nível das propostas apresentadas a nível parlamentar, a verdade é que, mesmo assim, o PS agregado ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE, ao PCP e ao PAN, nunca na vida consegue maioria. Consegue à volta de 90 e tal deputados com os que têm agora. Portanto, isso garante que a esquerda não chegue ao poder de maneira nenhuma, porque nenhum dos partidos à direita do PS, com todos os defeitos que possam ter, iria permitir uma aliança nesse sentido. Portanto, nem iria dar a mão. A não ser o PSD, mas tenho as minhas dúvidas nesse aspecto. Mas isto nunca se sabe, o PSD às vezes... Enfim. Outro ponto também importante é que, no caso do Chega, se for a eleições e caso perca esses votos, eu não me admirava que alguns dos votos que o Chega tem fossem, ora para a abstenção, porque são pessoas que o Chega foi buscar muito voto à abstenção, mas, principalmente, também ao PS. Nós não nos podemos esquecer que o PS perdeu cerca de 40 deputados à volta disso. E, portanto, representou quase uma perda eleitoral a nível percentual de... Eles tiveram 42, agora tiveram 28, 15%. Esses 15% tiveram que ir para algum lado. E, portanto, houve certamente algum eleitorado do PS que votou agora neste momento no Chega. E eu não me admirava que voltasse. Poderam dizer, mas isso nem faz sentido. Pois não, não faz sentido. Há muita coisa que não faz sentido neste país e a culpa do país estar como está é principalmente dos portugueses, porque são eles que escolhem quem nos governa. Portanto, nunca questionar a incapacidade governamental da escolha política dos portugueses. Ou melhor, questionem, mas no sentido dela ser boa. Eu só quero dizer isto. Existe já uma oposição interna dentro do Partido Socialista à liderança de Pedro Nuno Santos. E, portanto, há muita gente a afiar facas para decisões estratégicas erradas de Pedro Nuno Santos. Uma oposição interna costista, digamos assim. Certo. Pedro Nuno Santos já está a fazer, já teve que fazer hoje um esforço muito... Atenção, uma dessas pessoas, vou interromper-me por um nome muito rápido, João Galamba. Eu não me admirava que fosse uma dessas pessoas na front-line para suceder ou tentar fazer uma sucessão ao Pedro Nuno Santos. Importante mencionar. Muito difícil, retórico, para começar a dar esta cambalhota de ter dito inicialmente, que foi um erro que ele cometeu, enfim, as precipitações habituais de Pedro Nuno Santos, e disse, ah, é praticamente impossível haver cortes com o PSD em matéria de orçamento. E depois teve que começar a preparar o terreno, nos últimos dias, a dizer, não, não, estamos cá, vamos negociar com as linhas vermelhas, ele irá anunciar umas linhas vermelhas, não podem ser muito vermelhas, porque senão não há mesmo negociação nenhuma. E para o PSD? E o PSD também. Para desbloquear essa negociação? E o PSD também. Está disposto a ir até onde? Eu sempre disse até agora que nós estamos na presença de três partidos grandes, enfim, médios, porque nenhum deles é grande neste momento, Chega, PS e PSD, que estão vítimas da sua respectiva impotência. E isso também é verdade para o Governo. Claro que o Governo tem vantagem sobre o PS e sobre o Chega, porque tem a capacidade de iniciativa política que partidos na oposição não têm. Mas, isso não quer dizer que a estratégia do PSD até agora não seja uma estratégia de risco. A verdade seja dita que a estratégia do PSD é uma estratégia de risco, mas também temos que compreender que, se o orçamento deste ano é passado, e para o orçamento passar, o PS basta abster-se, e portanto aí o orçamento passa, o que acontece é que só se pode ir a eleições em 2027. Porque eu relembro que seis meses antes da eleição presidencial, e seis meses depois não se pode marcar a eleições. A eleição presidencial é em janeiro de 2026, e como tal, este orçamento passando, o próximo orçamento só é votado em outubro, novembro de 2025, três meses antes da eleição presidencial. Portanto, não se pode marcar eleições aí. Ora, a eleição presidencial é em janeiro, e portanto seis meses a seguir a janeiro de 2026, dará julho, agosto, por volta disso, não é? E portanto o orçamento de Estado de 2026 só é votado em novembro ou outubro, e nesse caso, se o orçamento aí não for passado, para se marcar eleições, demora alguns meses, e só se chega a 2027. Portanto, por causa da eleição presidencial, caso o orçamento deste ano seja passado, que parece ser a estratégia de Pedro Nuno Santos, o que me parece que vai acontecer é que Luís Montenegro, a brincar, a brincar, vai conseguir chegar até ao fim do mandato. Ao fim, pronto, a 2027, mesmo que cá em 2027 faz quase o mandato inteiro. Portanto, parece-me que é o que vai acontecer, muito honestamente, a não ser que o PS vote contra o orçamento, mas logo veremos. Por uma razão muito simples, o PSD parece estar a tentar cativar, sobretudo, o eleitorado do centro-centro-esquerda, e é por isso que apoia António Costa, com aquele fervor todo, um bocado disparatado, mas enfim, que diz que quer é o PS, quer é negociar com o PS, não quer negociar nada com o Chega. Não concordo, não concordo, por uma simples razão, porque já houve vários atos políticos do Luís Montenegro e da bancada do PSD, que claramente tentaram ir buscar votos à ala ideológica do Chega, nomeadamente quando tentaram, só em termos de narrativa política, porque depois em termos de imigração não fizeram nada, mas enfim, quando disseram que iam apresentar um plano para a imigração, isso é uma tentativa de ir buscar votos à ala ideológica do Chega. Quando agora a bancada do PSD se veio queixar do termo aplicado pela DGS, quando escreveu pessoas que menstruam, isso também é um tópico das bandeiras do Chega, o PSD ao reclamar, tenta ir buscar alguma bandeira, algum eleitorado a essa ala ideológica. Agora, efetivamente pode haver atos políticos onde vão buscar ao centro e centro-esquerda, isso concordo, certo? Agora, não acha que estejam a rejeitar e ir buscar votos ao Chega, muito pelo contrário, acha que estão a tentar acertar em todas as plataformas possíveis, mais à direita, mais ao centro, porque sabem que se conseguirem capitalizar um bocado mais de votos, ficam mais próximos da maioria, parlamentar com acordos com a IL e o CDS, que é complicado, atenção, é muito complicado, mas sabem que aí ficam mais perto de lá chegar. Luís Montenegro hoje disse que queria negociar muitas coisas com o PS, não disse que queria negociar nada com o Chega, para talvez inverter essa posição em que estão um ponto à frente, o Partido Socialista, ganhar dois pontinhos, ao centro, ao centro-esquerda, quando na verdade tem 20 pontos percentuais à sua direita. Exato. Portanto, uma estratégia do PSD que continua neste sentido de guerra aberta com o Chega, e isso vai continuar, isso acho que vai continuar, até às próximas eleições haverá guerra aberta com o Chega, isso já se percebeu, mas em que o PSD não tem uma estratégia clara para dizer, bem, se se repetir os resultados do 10 de Março ou destas sondagens que têm saído, que é basicamente o 10 de Março com o Chega um bocadinho mais pequeno, mas não é para metade, é com o Chega um bocadinho mais pequeno, o PSD tem de poder dizer, espera lá, nós já não vamos pedir ao país para agora estar com um governo com uma base parlamentar muito pequenina, nós agora vamos fazer coligações, portanto, o PSD tem de preparar essa saída. Mas também pode acontecer outra coisa, não é? Porque muita coisa pode mudar. Eu creio que será complicado para o Chega atingir ou alcançar os 18% que alcançou a 10 de Março, mas nós não podemos retirar da equação a possibilidade disso voltar a acontecer, porque vários partidos da família política do Chega no resto da Europa já conseguiram porcentagens superiores a esses mesmos 18% que o Chega teve agora em Portugal. Por exemplo, na Alemanha a EFD teve 24% nas sondagens, ou está com 24% nas sondagens à volta disso. E, portanto, não é de descartar essa mesma possibilidade. A Georgia Meloni foi eleita a primeira-ministra, portanto, há aqui várias condicionantes a ter em conta. Também há a moeda oposta, o Chega pode ter uma redução muito grande como aconteceu com o Vox que perdeu 20 deputados de 2019 para 2023 nas eleições espanholas do ano passado. Portanto, se me perguntarem se eu acho que o Chega tem mais probabilidade de crescer ou de crescer, eu acho que de decrescer, de se tornar mais pequeno. Contudo, não podemos descartar a possibilidade de crescer, porque isso pode acontecer como já aconteceu em outros países europeus. E aí a situação do Luís Montenegro complica-se. Claro que a ideia do PSD, parece-me a mim, é crescer, crescer um bocadinho, não precisa de crescer muito mais, crescer pós 35, 35, 36, 37, e depois contar com os 7, 8% da iniciativa liberal. Porque se alguma coisa se percebeu hoje no debate do Estado da Nação, para além das ex-nações habituais dos partidos que são normais na democracia, foi perceber que só há uma relação especial neste momento entre partidos naquela Assembleia da República. É entre a iniciativa liberal, a oposição responsável, respeitável, que está pronta para ser uma coligação de governo com o PSD. Mas para isso, o PSD tem de tirar muito mais eletrado ao Chega do que as fundagens parecem sugerir. Sim, mas para isso teriam que ter uma abordagem política mais à direita do que estão a ter, nomeadamente em termos da imigração. Em termos económicos parece que estão a ir ao encontro daquilo que é mais uma postura um pouco mais liberal, mas mesmo assim não chega, é insuficiente a meu ver. Em termos da imigração teriam que mudar radicalmente, radicalmente, se quiserem ir ao encontro disso mesmo. E não me parece que o PSD o vá fazer. Enfim. Mas vamos ver, uma coisa é verdade. Este governo só tem 100 dias ou 150 dias. E portanto, tivemos um debate do Estado da Nação fora do habitual que é ter um governo em funções há muito pouco tempo. Sim, isto aqui é verdade. Eu estou sempre a dizer isto. É complicado julgar um governo em 3 meses. Sei que a malta da esquerda e a malta mais à direita gosta de dizer aquilo é muito mal e depois a malta do PSD não, não, em 3 meses fizemos muito. E a verdade é que no meu entender estão todos errados. Porque em 3 meses ninguém, nem o super-homem, nem o Ronaldo, nem ninguém, em 3 meses faz mudar o país. Portanto, as recuperações económicas demoram tempo, as políticas fiscais, mesmo de cariz passionista ou as orçamentais também passionistas ou retracionistas demoram tempo a surtir efeito e a que se sinta efeito na população em geral e não é em 100 dias ou em 100 e tal dias. Portanto, deixem lá a propaganda quer os que são a favor do governo ou contra o governo porque isso depois pode sair-vos o tiro pela colatra de um lado e do outro, não é? Porque se correr muito também depois vai sair o tiro pela colatra ou se criticavam depois se correr muito a mal vai sair muito a mal lá os que apoiavam o governo agora, não é? Portanto, julgar um comportamento em overall do governo em 3 meses parece-me precipitado e aqui nesta parte concordo o Estado da Nação. Sim, tem que haver o debate claramente, mas havia pouco para debater, se quer, é muito honestamente que vos diga. Mas enfim, deem-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, sigam o meu canal de política internacional no primeiro link dos comentários, ficamos por aqui, partilhem nas vossas redes sociais, usem o código Sousa10Naprosas para 10% de desconto e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima!